Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Vini E galera, no vídeo de hoje tem muita novidade Eu vou estar falando com vocês sobre a skin do ninja Vou estar falando também sobre o próximo Royale Alguns eventos que estão pra chegar E algumas outras novidades Então pra não perder nada, assiste até o final Deixa o like no vídeo, vai rodar a vinheta aí E bora pro vídeo Então galera, pra começar aí, né Tem um novo passe de Elite Essa imagem aí já é do próximo passe É meio que uma divulgação aí da galera da América Latina Que tá falando que um novo passe de Elite se aproxima E esse passe de Elite tem a ver aí com os guerreiros do deserto Com o tema escorpião também Comentem se vocês querem um vídeo só mostrando os itens do passe Que é um passe que é um tema meio que já teve no jogo Que foi o passe do Egito E agora eles estão voltando aí com o passe do deserto Que é bem parecido, mas é diferente ao mesmo tempo Então comenta aí se vocês querem um vídeo só mostrando os itens do passe Que é o passe que vai tá chegando aí no dia primeiro, né Na quinta-feira, se não me engano Pra nós podermos jogar com ele É um passe que ele vai tá tendo um tema mais Um tema não Não só o tema, mas as skins vão ser menos futurísticas E mais normais Eu acho que a galera da comunidade vai gostar Que é o meio que elas estavam pedindo Outra novidade é essa aí que tá aparecendo pra vocês agora Que se trata do meio que um calendáriozinho Que a galera, se eu não me engano é do servidor da América Latina disponibiliza E nele como vocês podem ver sábado, né Que amanhã vai tá chegando tanto a skin da água Quanto a nova arma royale Que eu vou tá mostrando as duas coisas pra vocês aqui hoje A skin da água chegou em alguns servidores de graça Só por login ou algo assim Só que teve servidor que ela chegou na loja Como esse servidor aí que tá de fundo Que ela chegou por 2.500 diamantes Pra comprar na loja A gente não sabe como ela vai vir pro Brasil Se ela vai vir de graça, se ela vai vir na loja Mas ela deve tá chegando Já que chegou as outras três A galera não ia simplesmente pular essa skin Só deve tá tentando preparar de alguma forma Ela pra chegar pra nós Posso ser que ela chegue amanhã mesmo, sábado É bem provável, como vocês podem ver lá na Galera da América Latina vai tá chegando no sábado Outra coisa que vai tá chegando amanhã E essa certeza é questão do arma royale Como vocês sabem o arma royale tá faltando algumas horas pra atualizar E ele vai atualizar pra esse Scar Que é muito bonito Na minha opinião Uma das skins mais bonitas aí do jogo Ela tem esse efeito de água por ela E ela tem essa cor metálica e azul Como se fosse uma água rodando entre ela Ela tem atributos nesse servidor Mas no nosso ela não vai ter Vai tá chegando amanhã né No caso hoje meia noite E a gente vai tá podendo aí Tentando pegar esse skin E ainda tá pra chegar também Se não me engano é um AK De terra Não é uma M4A1 de terra Que é da skin terrestre né Elemental de terra Cada skin elemental tem sua arma Combinando e tal essas coisas E a próxima vai ser essa aí de terra Que já tá até no jogo Pra dar uma disponibilizada pra ver Outra coisa é essa skin aí Que a galera Da comunidade criou né Eu tô até rindo aqui Porque a galera É uma fanart Porque tipo O povo tá dando a ideia Da Garena trazer essa skin Mas não é nada oficial Não é o próximo Ouro Royale nem nada Mas a galera Tá divulgando bastante aí Querendo que a Garena traga Comenta sua opinião Se você gostaria que essa skin Chegasse ao jogo Como um Ouro Royale Ou na loja Quem sabe Ela meio que tá Expressando um palhaço Ou algo assim Não sei bem o que é essa skin É meio que um Joker Doutor O Joker Que vai cuidar da sua saúde Quando vai no médico Você encontra esse aí O Joker Doutor Vamos lá Comenta aí galera Se vocês querem um Joker Doutor Como o próximo Ouro Royale Mas eu só quis mostrar isso aí Porque precisa ficar atualizado E se alguém fala Que é o próximo Ouro Royale Pra vocês estarem já prevenidos E pra finalizar aí A questão do skin Do ninja preto Skin do ninja sombrio Que ela já tá disponível Aqui no negócio Do jornal Free Fire Que só tava faltando Uma arma Que era CG15 E agora com esse novo modo A gente pode ter acesso a ela E conseguir resgatar O último prêmio Que são 500 de ouro A skin do ninja E também o CB especial Que ninguém sabe Pra que serve É mais como se fosse Uma medalha Eu tô faltando duas Porque eu não peguei A Rambão Eu acho É a Rambão Eu não peguei ela ainda E também não peguei A CG15 Que é a que tá faltando Pra todo mundo Se já pegou todas as outras Então basta jogar o jogo O novo modo aí O novo modo só tem ela E você consegue Completar esse negócio E consegue ganhar aí Os seus prêmios gratuitos Mas resumindo É isso aí galera Ainda vou trazer um vídeo Com vocês falando Sobre a questão Das promoções de um real Que muita gente Tá perguntando Então já se inscreve aí E ativa a notificação Pra gente chegar em 14k E você não perder Nenhuma novidade do jogo Do mundo do Free Fire E é nóis Valeu Valeu Valeu